Fala gurizada, tudo tranquilo com vocês? Luke Soares na área. Hoje eu vou falar sobre um assunto bem importante para os proprietários de GSX S1000, que é o sensor de marcha ou o sensor de neutro da moto. Muitas vezes o pessoal relata problemas na leitura do painel da marcha em que está posicionada no motor. Às vezes aparece o número, dali um pouquinho ele some, ele aparece um outro número diferente da marcha que está engatada na moto. Então eu fui atrás de algumas informações, fiz uma manutenção na minha e ficou perfeito. Ele estava apresentando esse mesmo problema que o pessoal relata e ficou tudo certinho. Então eu vou mostrar para vocês o que vocês têm que fazer para poder corrigir esse erro. Beleza? Bom, primeira coisa pessoal, é retirar esses quatro parafusos que estão aqui e o parafuso do pedal de câmbio. Beleza? Vocês retirem os parafusos, coloquem ele numa ordem, porque cada parafuso tem um tamanho, esse maior, médio e os dois menores aqui. Então é só retirar essa tampa, eu vou fazer a extração da tampa agora e vou mostrar para vocês como vocês deslocam ela. Bom, então eu já fiz a retirada parcial dos parafusos, tá? Só fazer a desrosquear, desrosqueá-los completamente. Podem ver que os parafusos têm tamanhos diferentes, tá? Então só cuidem para não colocá-los no lugar errado. O meu câmbio é invertido, então ele está em um posicionamento diferente do que da grande maioria. Ok? Aí então é só deslocar a peça e aqui estamos com ela fora já do lugar de origem. vocês não precisam tirar o cabo da embreagem, que ele é bem chato de tanto de tirar, mas principalmente de colocar. Então aqui eu deixei ele viradinho para cima, a tampa. Esse aqui é o sensor de marcha ou sensor de neutro, tá? Vocês vão usar chave Allen aqui e aqui e vão tirar esse dispositivo do lugar, tá? O meu, após uma lavagem, eu usei lava-jato. Não é recomendado usar lava-jato nessa região. Por causa da pressão, além de sujeira que pode entrar aqui dentro, a pressão do lava-jato fez com que entrasse água no meu, tá? Não prejudicou, mas ele prejudica na leitura. Então eu fiz a retirada, fiz a limpeza dele, retirei toda a água, não tenho compressor de ar, então eu usei um secador de cabelo forte, no frio, para não prejudicar a peça, fiz a secagem total. Pode ser usado sim o WD-40, porque é uma peça que precisa de lubrificação. E eu notei que quando tirei a peça, ela estava rígida. Não totalmente, mas estava rígida para o padrão que ela tem que ser. Então é necessário que vocês lubrifiquem, mas não com óleo, lubrifiquem com o WD-40. Eu vou mostrar para vocês agora, já em fotos, como é a peça por dentro, tá? Notem que a região está toda limpa, isso aqui fica incrustado de sujeira, terra, enfim, de graxa, aquilo que vocês estiverem usando. E eu uso o Motul para lubrificar a corrente, faço a limpeza com gimo desengraxante. É um produto que não afeta borracha, não afeta plástico, não afeta nada, ele simplesmente faz a limpeza, tá? Passa o gimo desengraxante, deixa agir por alguns minutos e depois é só tirar com água. O bom é um pincelzinho para ir afrouxando alguma sujeira mais grossa que tenha no local. Então ficou limpinho, não lubrifiquei a corrente ainda, ela está bem boa, não vou andar com a moto agora, então não lubrifiquei. Vocês cuidem que ao recolocar a tampa, esse pino que ele sai, ele tem que estar dentro dessa cava aqui, dentro desse metalzinho que tem aqui. Ele entra ali dentro, que é o que vai fazer segurar, vai fazer segurar a embreagem da moto, senão ela vai ficar completamente frouxa, ó. Tá boba a minha embreagem, porque a tampa tá aberta. Então ela tem que estar dentro da cava e bem fixa, né? Vocês não precisam apertar com muita força, mas tem que estar bem firme ali a tampa, bem apertada. Então, serviço pronto, vamos proceder com o fechamento da nossa querida tampinha. Localzinho esse que tanto trabalho e preocupação dá pra agorizada. Então aqui eu só encosto os parafusos, tá, pra poder apertá-los de uma maneira mais uniforme. Vou dando um aperto um por um, de forma... De forma aleatória, assim, em cada um deles, né? Pra que a tampa não... Não fique mais presa de um lado do que de outro. Pronto, ó. Agora, podem ver que já voltou ao normal a embreagem. Pronto, ó. Essa pecinha aqui é o sensor do Quick Shifter. Pronto. Pronto. E está funcionando. E está funcionando? Tchau, tchau. E é isso aí galera, então, provado, fácil de fazer em casa, sem necessidade de levar na concessionária, de gastar uma grana para o pessoal fazer esse tipo de manutenção, beleza? Espero ter ajudado vocês, inscreva-se aí no canal, ative o sininho, se quiserem receber novas notificações sobre os vídeos, visitem a minha página que está na descrição do vídeo, Facebook, Instagram e todas as ordens para quem precisar de remap ou escapamentos da Firetong. Um abraço a vocês.